Lá no alto da montanha, quando subo pra orar, sinto a presença de Deus Jeová. E quando falo com meu Pai Celestial, sinto subir ao céu. Ele diz, meu filho amado, não precisa mais chorar, pois agora eu virei te ajudar. Não temas, meu filho, porque eu estou aqui, segura em tuas mãos. Eu quero paz inovado, eu quero ser transformado, eu quero fazer a sua vontade. Quando sinto que estou triste, eu começo a orar, logo sinto o Senhor me alegrar. Pois Ele está comigo todo o tempo, sim, e vem me amparar. Ele guia os meus passos, não me deixa tropeçar, me carrega em seus braços. Eu quero paz inovado, eu quero paz inovado. Eu quero ser transformado, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero ficar ao seu lado. 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 Legenda Adriana Zanotto